Hoje não é campainha, Pedro Mariano? Boa tarde, estamos chegando, Pedro Mariano batendo na sua porta, a equipe toda do Falando Também, falando nisso ao vivo nessa quinta-feira de Estética e Beleza, você sabe que a gente ama quando você participa, você liga pra gente, você tá aqui juntinho, né? É mensagem de texto, é no Ligue Band, é ligação ao vivo, a gente quer saber tudinho sobre o programa, suas dúvidas, sua opinião e dúvidas sobre o nosso assunto de hoje que tá imperdível. Mas imperdível também tá a promoção do Cantinho Marabrás, tá chegando o Natal e a gente quer mudar os móveis da sua casa inteira. Felipão, mostra pra gente. Bem, Papai Noel tem presente melhor do que o Falando Nisso e a Marabrás neste fim de ano. Móveis para a casa toda, pra você e sua família terem o conforto que merecem. E pra concorrer é muito fácil, é só ligar pro Ligue Band 9711 1313, teclar opção para Falando Nisso, depois opção para concursos e responder. Por que o Natal é tempo de renovação? A resposta mais criativa, ganha os móveis para a casa toda. Não perca tempo, participe! Lojas Marabrás, preço menor, ninguém paga. Tá pensou? Cozinha, quarto, sala, tudinho novinho nesse Natal pra você, basta participar. Bom, antes da gente entrar com o nosso bate-papo de hoje, a gente vai sempre pra aquela mensagem, né? Ontem a mensagem foi sobre reflexão, né? Foi sobre as pessoas que não têm coragem, muitas vezes, pra continuar com seus sonhos. E hoje a nossa mensagem, que foi pedida pelo nosso Facebook, é sobre o perdão. Então a gente achou uma mensagem do Dalsides Biscauquim, ex-padre que já esteve aqui no Falando Nisso. Ele diz o seguinte, que dar o perdão a si mesmo, é se dar o direito de sorrir novamente. Sorria! Essa é uma forma de você se perdoar. É preciso sempre a paz interior pra você sorrir de verdade. Porque se você não estiver em paz, se você não estiver em paz com você mesmo, o sorriso não vai ser verdadeiro. Sabe aquelas pessoas que você, de vez em quando, fala, ela sorri com a alma? Essas pessoas estão em paz. A gente só pode ouvir a voz do nosso coração quando a gente mergulha no silêncio das nossas emoções. E quando a gente acredita que realmente a gente pode se perdoar. Então fica quieto num cantinho, tira um momento pra você, vê o que você fez de errado, pede perdão pra você mesma. Ou você mesmo, você vai ver que a vida vai mudar. Tá bom? É tempo de perdoar, sempre é tempo de perdoar. Bom, hoje é quinta-feira, né Pedro Mariano? Amanhã só que é o seu dia preferido. Hoje o nosso assunto é estética e beleza. Verão tá aí. A mulherada, os homens também correndo pra... O dia que a barriga vira moda, realmente vai ser fogo pra poder me aturar. Ei, Pedro Mariano, depois eu vou mostrar a sua barriguinha aqui no programa. E a TV vai querer me contratar. Espetáculo a barriguinha do Pedro Mariano. Você sabia que pode ser? Será que pode ou não? A cirurgia plástica sem cortes pra você ficar com tudo em cima nesse verão? Quem tá aqui com a gente, faz tempo que ele não vê o nosso querido amigo Dr. Juan Carlos Sánchez, cirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito prazer pelo convite. Não é? Obrigada, viu Dr. Juan. É membro titular agora, membro titular. E a gente sempre faz questão de trazer os médicos ligados, né, justamente no caso da cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque tem muito médico que não é cirurgião plástico fazendo cirurgia plástica. Aí acontecem aqueles problemas e muitas vezes não dá pra corrigir. Então, esse alerta sempre que a gente faz. Mas vamos falar sobre o nosso assunto. Cirurgia plástica sem cortes, né? Parece que tem uma dúvida da rua em relação a isso, né, Felipe? Vamos colocar a primeira perguntinha? Oi, boa tarde. Como é feito a plástica sem cortes? O que é, Dr. Juan? A plástica... A gente tá dando o nome de cirurgia plástica sem cortes, né? A verdade é tentar minimizar os danos da idade com laser, com botões, com preenchimento, com tratamentos cosmiátricos, que é uma área da cirurgia plástica, que tenta ou melhorar a cirurgia ou tentar, nos parentes que não, que realmente não querem cirurgia, tentar deixar o melhor possível, mas ela não vai em contra da cirurgia. Ela realmente veio pra melhorar os resultados da cirurgia. E em pacientes em determinada faixa etária, digamos, entre os 25 e os 45 anos, só com esses tratamentos cosmiátricos dá pra tratar sem necessidade de cortar. Mas não significa que realmente sustitua o músculo que já saiu do lugar. Mas muitas vezes, por exemplo, a pessoa que tem aquele pequeno probleminha que incomoda, né? Pode fazer um preenchimento, pode fazer um laser, pode fazer a toxina botulínica, alguma coisa assim, que já melhora bastante a aparência, né? A gente tem aí, Dr. Juan, que a gente tirou da internet, eu vou pedir pro Felipe colocar a primeira fotinho, que é de um resultado do lábio. O senhor consegue ver aqui, ó, o antes e depois, né? Foi feito os lábios antes e depois dessa menina. Deu uma mexidinha aqui embaixo do nariz, a gente percebe que tá um pouquinho menos acentuado, e embaixo do queixo também. Isso daí... Do lábio superior. É, do lábio superior. Isso é preenchimento. Esse é preenchimento, essa perda de volume ou na idade dela, que realmente por genética ela tinha esse lábio inferior menor. Então, esses pequenos, corrigir esses pequenos defeitos, a essa idade só com preenchimento já fica bom. Já fica bom. Mas se, digamos, ela deve ter uns 25 anos. É, 19. Mas se ela estivesse com uns 70 e ela só chega no consultório pra fazer o preenchimento, aí não dá. Só o preenchimento não ia ficar bom. Entendi. Ele ia ter que fazer outros tratamentos pra poder melhorar. Nesse caso dos lábios aí que a gente acabou de ver, a gente pode tirar o GC da foto na internet, nesse caso, quanto tempo dura e é feito em consultório esse preenchimento? É feito em consultório, geralmente só com anestésico local. E nesse momento temos os tradicionais, tipo ácido hialurônico, que dura em promédio um ano. Um ano? Um ano. Tem um produto agora novo que é derivado do cálcio, que ele dura até uns 18 meses. Um produto que é uma novidade, que dura de dois a três anos, que é uma poliamida. Que é novo no mercado? É relativamente novo, tem uns dois anos no mercado, mas muitos anos de estudo. Ele é um produto muito bom. A gente tá vendo outro lábio aí, dá uma diferença muito grande realmente, né? Existe alguma contraindicação, doutor? Aqueles lábios que já sumiram completamente. Aí? E os lábios que tem aquele, que a gente chama de código de barras. Tá cheio de... É. Principalmente pra fumante, né? Isso. O fumante tem muito. Então, é mais importante, primeiro, tentar melhorar essa pele grossa. Ver até onde você consegue, melhorando essa pele grossa, ir retraindo esse lábio que foi lá pra... Pra dentro? Pra dentro, voltando. E aí, sim, colocar o preenchimento. Olha que legal. Tá cheio de coisa. A gente vai mostrar aquele bombadinho, os seios também, que pode ser feito com preenchimento. Tá cheio de coisa. Fica aí, doutor Juan, tá aqui com a gente, já tá cheio de ligação pra atender você, mas a gente faz aquela paradinha pra ir lá na redação com a Natália Teodoro, Notícias da Redação. E ela aqui todas as manhãs, sete e meia da manhã, tá no comando do Acontece Regional, deixando a gente sempre muito bem informado, com as notícias do dia e da hora. Nati Teodoro, querida, tudo bem aí? Tudo bom, Sol. Boa tarde pra você e pra todo mundo de casa. Pra todo mundo. Tá impedível o bate-papo hoje também, viu, Nati, pra gente? Eu tô prestando atenção. Adoro, adoro, adoro. Saber sobre estética e beleza é sempre muito bom. Mulherada gosta, né, Sol? Nati, a gente acabou de falar sobre a boca dos fumantes que tem código de barra. E eu adorei essa notícia também. Parece que o Senado aprovou uma medida provisória aí que proíbe o fumo em ambientes fechados de acesso público em todo o país, é isso? É verdade, Sol. É uma lei ainda mais restritiva da que já existe. Por exemplo, os fumódromos, esses espaços específicos para os fumantes em bares, danceterias, baladas, eles também não vão poder mais existir. Aliás, essa lei já existe em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Só que é importante frisar, Sol, que essa nova legislação ainda depende da sanção da presidente Dilma Rousseff. Não há ainda, por exemplo, um valor de multa estabelecida caso a lei seja realmente aprovada. Sol, esse projeto é bastante semelhante à lei que foi aprovada pelo então governador de São Paulo, José Serra. No estado, dono do estabelecimento, onde ocorre essa infração, no estado a multa pode chegar até R$ 1.745. Só que, Sol, como eu disse, essa medida é ainda mais restritiva. Até mesmo as tabacarias, que são locais onde o fumo é permitido desde que não haja bebida ou comida, elas também não vão poder existir. Além disso, os pontos de venda de cigarros não vão poder fazer a divulgação do produto de venda. Eu também adorei. Amei, amei. Só quero ver quem vai fiscalizar tudo isso. A gente, nós consumidores, nós podemos ser fiscais. Sem dúvida. Agora, virando a página, hoje de manhã, os funcionários da Johnson de São José dos Campos entraram no segundo dia de greve teve um perrengue, né? Confronto, mais uma vez, na porta da fábrica. Só entre os seguranças da empresa e a PM, inclusive, o parabrisa de um carro foi quebrado. Segundo a Polícia Militar, eles apenas garantiram a entrada na empresa dos funcionários que não aderiram à greve. Lembrando que os funcionários da Johnson, eles reivindicam um aumento salarial de R$ 1.500, além de vale, refeição e redução da jornada de trabalho. 70% dos trabalhadores aderiram à greve. A Johnson, ela, emitiu uma nota, Sol, e diz o seguinte, que eles consideram, sim, um reajuste de 9% aos funcionários e que também aumentou o piso da categoria para R$ 980, conforme um acordo assinado em novembro com o Sindicato dos Químicos, Sol. Vamos ver até onde vai essa história, Nath. Muito obrigada pela sua participação. Agora, assim, uma opinião muito particular, reivindicar aumento de salário é uma coisa muito justa. Agora, o que alguns sindicalistas não podem, de forma nenhuma, é esquecer o direito das pessoas. Existem pessoas que trabalham durante a madrugada e querem dormir em paz. Aí, um caminhão de som, às 6 horas da manhã, eu volto a perguntar, o que vocês pensam das pessoas que trabalham de madrugada, chegam em casa querendo descansar, dos idosos, dos doentes, das crianças, fazem aquela baderna, não se preocupam com quem está em volta. Isso não é reivindicar. Na minha opinião, sem generalizar, tem muito sindicalista que é feito político. Abraça a causa para encostar o burro na sombra, se é que você me entende o que eu estou falando. Né, Pedro Mariano? Vamos tricotar, Pedro Mariano, que eu estou nervosa agora. Coisa rápida. Zezé de Camargo já prestou sua homenagem ao neto José Marcos, filho de Vanessa Camargo. O cantor incluirá o nome do neto em um pingente que ele costuma usar. E grávida de três meses, a Grazi, linda, exibiu sua barriguinha ao ir a um supermercado na Barra da Tijuca. Ela contou que está tendo desejo de comer bolo de fubá e frango caipira. Melhor que desejo da minha mãe, que... Sabe qual foi o desejo da minha mãe, né, Turma? Lamber tijolo. Cinco filhos e lamber o tijolo. Pedro Mariano, espetáculo. Eu tenho cara de tijolo. A gente faz a primeira paradinha, já já a gente volta para atender você e falar tudo sobre a cirurgia plástica sem cortes para esse verão. Fica aí que a gente volta já. Crianças, um beijo. Vovó está aqui já que está chegando aí.